Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nossa lojinha a nossa lojinha junto com o YouTube e hoje eu quero falar com vocês Não sei se vocês já viram, embaixo de todos os nossos vídeos você encontra essas peças aqui na nossa lojinha virtual embaixo do vídeo basta você clicar em uma das peças que você é transportado para a loja virtual do YouTube junto com a parceria da loja, está escrito loja, mas é loja que se fala e assim você teria acesso às nossas peças ajudaria o canal também, tendo uma das peças ou duas ou três, a quantidade que você quiser lembrando que você pode comprar, parcelar em três vezes sem juros no cartão de crédito, através também do PayPal ou ainda através de Pix, ou ainda através de boletos ou parcelar em mais vezes, porém, teria juros essas são as peças que nós temos no canal e eu vou mostrar para vocês algumas aqui comigo essa daqui é a camiseta Picaretas do Alta Renda desde 2016, que é o nosso canal muito bonita por sinal, olha que linda e olha a malha que linda, né muito legal, muito bonita por sinal veste bem, top olha esta regata que linda, né olha que bonita vida com educação financeira alta renda, né olha que linda, olha que blusa linda, hein essa aqui é um glusão, né que você tiver um pouquinho só de frio pode já usar ela, muito bonita por sinal também olha que preta linda, né também no mesmo perfil da educação financeira caso esteja muito frio, você tem esse moletom lindíssimo com essa flanela muito forte ela esquenta mesmo, muito top, tá muito bonita e você teria então um moletom com capuz tem que ser em capuz também aqui eu estou usando o joquinho e do lipinho, né muito bonito também por sinal veste bem a malha, é muito boa tem os bolsos que também a gente vai colocar e essas são as nossas peças além dessas aqui que vocês estão vendo junto a nossa loja virtual do YouTube se você estiver gostando, curtiu comprou algumas aí mandem fotos pra nós vou poder postar você aqui no Instagram do canal lógico, você autorizando eu coloco aqui as fotos de vocês no nosso Instagram oficial cartões de crédito alta renda pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado da nossa lojinha virtual do YouTube e além da lojinha virtual agora nós temos também outras funções no nosso canal temos o clube do canal que é o clubinho do canal onde você pode participar entrando aí no grupo iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo entrando no nosso grupo do WhatsApp no Black Card Luxo também aqui embaixo do vídeo tem aí a nova função que é o Valeu aqui embaixo do vídeo do YouTube você clica você escolhe o GIF Card você vai escolher o GIF Card e terá uma surpresa na hora que você concluir a operação junto ao Valeu cada GIF faz uma operação diferente junto ao sisteminha e ao clique Valeu aqui no canal cartões de crédito alta renda gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus Tchau Tchau